E aí, Hercheiros, tô vindo pra buscar a caminhonete Eu, o caminhão Que já aproveitou e trocou o vidro do caminhão Com duas correias que não tinha trocado pra dar alternador Tava bem feia Aí já aproveitou, tinha que trocar o vidro, senão ia ter que ir pra fazenda, voltar o caminhão Aí já ficou pra trocar Daí o card oficina emprestou o estraguinha dele Já foi embora nele, estamos voltando agora Troquei o copiloto Estamos chegando Mas é longe, hein? Lói Baticanela, hein, cara? Nossa senhora Estamos chegando na Sonora E a divisa com o Mato Grosso Nós estamos no Mato Grosso do Sul Muita gente comenta Ah, e as terras do Mato Grosso? Eu nem falo nada, mas nós é do Mato Grosso do Sul Que é a divisa Tá abastecida pro cara mesmo 200km eu tô no carro dele aí 220, né? Vamos lá e voltar O G6 empacando o trajeto aí Ê, bicho, tá o do pior interesseiro, né? Ó Isso é interesseiro, hein, bicho? Me abandonou, hein, cara? Eu quero dar um barco, eu quero dar um barco, eu quero dar uma badia Ai, ai, ai Vai, vai Maracão é top, hein? Vamos dar uma abastecida, né? Na hora do almoço, na verdade, né? Tem que almoçar Olha a minha compra de produto, ó Sonora Será que tá pronto? Amarelão? Ué, rapaz, será que não? Ele não, ele não é bonito assim? Ah, ele é um cara redondo, não 113, não Fechado O que que eu disse? Uai É, doido, é Virou outro caminhão Eu falei que ia dar fechado esse horário Será que trocaram? Já almoçou? Não Bora Alguns momentos depois E aí, gurizada Tamo aqui já Tá de volta É esse que eu falo Não é que não quebra, né? Mas Tá aqui na divisa aqui do Mato Grosso Olha, ó Parou, arrumou, tá a zero Pau até quebrar de novo agora É isso aí, rancheiros Top, muito bem atendido E o homem entende também Foi bom, foi muito bom Trocamos a bomba, a correia Depois nós vamos vir pra fazer uns negocinhos nela aí Foi que acabar o serviçalhado É, rancheiros Já tamo aqui no Michel Aproveitando Nós tá aqui Carregamos a motoca no Edmo E vamos fazer funcionar essas lampadinhas aqui Que é ruim, cara Fica sem a menor Que você vai procurar alguma coisa Tem que ligar a lanterna aqui Aí, rancheiros Agora já temos luzes Luzes que se acendem Faltando só o cinto de segurança agora Não cansa, né amor? De carro velho, né? Olha a cara de felicidade Até se os seguidores já cansaram De ver você ir de carro velho Vamos fazer um pix pra mim Comprar um carro novo, gente Por favor Agora partiu fazenda Olha a direção O pneu pegando Olha aquela ali Tá com para-choque de ferro Dianteira e traseira Top, top, top Vamos ver quem sabe a gente Carca os para-choque Um pneu off-road Seis horas e meia depois Então, rancheiros Já estamos aí na fazenda Rale o cão já tá aí Arrumando que tinha estragado Agora tem a luzinha também aqui dentro Tá funcionando Agora já tá funcionando Até porque ela já tá no nosso sistema Buscar uma motoca Cor do sol Ó E vai que vai É isso aí Se inscreve aqui no canal Deixa o like Ativa a sua notificação Tá? E hoje que ele reche A marca oficial do rancheiro Tá? Primeiro link na descrição Entra lá Acompanha aqui em breve Em breve Eu já vou contar tudo Vou explicar tudo Vai ter um vídeo só disso Só do Teleré Só falando sobre isso Sobre a marca De onde veio De onde surgiu O que aconteceu Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou Galo 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 Legenda Adriana Zanotto